Dragon Ball The Break ao vivo aqui no canal Maô Darks, joga pra cima aí que vocês vão ver, lutando com o Nappa, que vira o Vegeta e depois um gorila, o Osaru, um macaco, o Vegeta em forma de macaco, vamos lá, um beijo no meu canal aqui, Maô Dark Silva, agora ao vivo.